Eu gosto de escutar você dizer Que banda é essa que pode chão tremer Abraça o nosso sol Garra coragem não vai faltar Garra coragem não vai faltar Garra coragem não vai faltar A gente só quer fazer O mundo dançar, o mundo dançar Português, dançando com português Americano com americana Brasileiro com brasileiro Africano com africana Africano com africana Tudo certo, nada errado O mundo dança o nosso sol Fácil demais, fácil demais É só pegar e balançar Fácil demais, fácil demais É só pegar e balançar Eu gosto de escutar você dizer Que banda é essa que pode chão tremer Eu gosto de escutar você dizer Que banda é essa que pode chão tremer Abraça o nosso sol Garra coragem não vai faltar Garra coragem não vai faltar Garra coragem não vai faltar A gente só quer fazer O mundo dançar, o mundo dançar Português, dançando com português Americano com americana Brasileiro com brasileiro Africano com africana Africano com africana Tudo certo, nada errado O mundo dança o nosso sol Fácil demais, fácil demais É só pegar e balançar Fácil demais, fácil demais É só pegar e balançar Essa aqui mais uma dele É o Gênio Leal Deixa de bombar Descançam que banda Você não pode se jogar Você não pode se jogar Deixa de bombar Descançam que tu andar Você não pode se jogar Você não pode se jogar Deixa de bombar Descançam que tu andar Você não pode se jogar Você não pode se jogar Deixa de bombar Descançam que tu andar Você não pode se jogar Você não pode se jogar Deixa eu te falar, ganhei multipliquei, tenho dinheiro pra gastar E vou te levar, do lado de lá, tem muita mulher pra gente ficar Assim quero te ver, cerveja na mesa, sorriso no rosto cercado de mulher Aguenta, Samponeiro, a gente sai daqui se põe pra outro cabaré Aguenta, Samponeiro, a gente sai daqui se põe pra outro cabaré Deixa eu te falar, ganhei multipliquei, tenho dinheiro pra gastar E vou te levar, do lado de lá, tem muita mulher pra gente ficar Assim quero te ver, cerveja na mesa, sorriso no rosto cercado de mulher Aguenta, Samponeiro, a gente sai daqui se põe pra outro cabaré Aguenta, Samponeiro, a gente sai daqui se põe pra outro cabaré Aguenta, Samponeiro, a gente sai daqui se põe pra outro cabaré Aguenta, Samponeiro, a gente sai daqui se põe pra outro cabaré